Erguei, erguei, erguei Aí sim Trairão que o Gui pegou Fala pessoal, beleza? Hoje a gente veio em outro ponto aqui, né Gui? Hoje a gente tá num ponto top, só falta os peixes, mas aí você tá um cheiro Mas ó, uma coisa boa, Tio Dessa vez ainda não choveu Verdade, graças a Deus Deixamos o carro mó longe, com medo da chuva Mas até então tá subindo Achamos um lugarzinho aqui, ó, filézinho Tabladinho Se quiser se banhar, só ir ali do lado Ali é raso, ali pode Tamo pescando no milho, na massa e na calabresa hoje E na artificial No artificial deu uns bostos aqui na isca do Gui aqui Pegou doido, punarezinho, escapou E é isso aí, galera, vamos pescar Vamos pescar, rapaziada Catou uma tartaruga aqui, agora é de pouco É o Donatelo É? É, a tartaruga dante, como sei lá O Donatelo A tartaruga linda A macinha tá boa pra cá Daqui a pouco bate uns pacu E a pessoa pega um pacu aqui Nossa, essa é alegria Nossa, só alegria mesmo Essa é a alegria do dia da semana Vai ia valer toda a pena chuva Que a gente tomou agora Aí, galera, hoje tá um dia da hora Graças a Deus, sai um solzinho aí Olha que beleza Aqui é a comporta Não, a comporta é mais pra cima lá O paredão de bloco, ó Hã? O paredão de bloco É Logo, logo, nós tá pescando naquela ponta lá, ó Lá é o Poção dos Peixão Lá é o Poção, lá é o canal dos Peixão E o... como é o canal dele? Qual? O investigador lá Carlão Carlão Poção do Carlão O famoso Poção do Carlão Poção do Carlão Aí, galera, ó Filé Acabamos de tratar Daqui a pouco começa a vir Esse peixinho Belezinha, cara Chegou, já chegou Catou aqui na beiradinha Aqui, ó Na beiradinha? Na beiradinha Vamos ver aqui Que da hora, cara Show de bola Pode soltar aí Vamos soltar? Fazer a soltura Vou soltar ele Fecha aqui mais um pouco, né? Da hora, cara E aí, galera É o primeiro, hein? O primeiro do dia Vamos chegar Ah, engoliu a garateia Ah, tacou Segura aí pra mim Deixa eu pegar o alicate pra tirar as garateias Que ele tem dente Uhum E agora ele Ah, tá lá embaixo Tem alicate aí? Vai tá lá embaixo Charutou a isquinha, galera Não, eu quero que ele feche a boca no meu dedo Tem que fechar só um pauzinho Só pra ele não fechar a boca no dedo Uhum Pode tirar isso Ó o dentinho dele É Ó Saiu Saiu, não tá facinho Já ergue, pode soltar, né? Pera aí Solta, né? Tô filmando você aqui, ó Tá? Tá lá, sim Tá lá, sim